É cavalo de varão Olha aí, seu Paulo Fazendo aqui a ultrassom da sua égua Tá vazia? Vazia Segundo a égua, seu Paulo Fazendo a ultrassom aqui Pelo nosso eternácio ninho Vazia 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 também, seu Paulo Terceira égua, seu Paulo Fazendo a ultrassom aqui Vazia Vazia também Olha aí, seu Paulo Quarta égua, fazendo a ultrassom aqui agora Agora, Sibeli Fraga Vazia também, seu Paulo Olha aí, seu Paulo Quinta égua Fazendo a ultrassom aqui Agora, Sibeli Fraga Para o doutor Júnior Para o doutor Júnior Para o doutor Júnior Vazia também Vazia também Sexta égua Sendo feita a ultrassom aqui Para o doutor Júnior Aqui no ar, Sibeli Fraga Doutor Paulo Essa está prenha Essa está prenha Prenha, seu Paulo Sétima égua Sétima égua Sétima égua Sétima égua Sexta égua Sexta égua Fazendo a ultrassom aqui agora Doutor Júnior Aqui no ar, Sibeli Fraga Essa foi botada por último Deve ter 12 dias Por aí, né? Doutor Júnior Proveno Se tiver Não tem problema Doutor Júnior